Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira e hoje eu trago mais um musicaço aqui pra vocês dessa vez é um musicaço do Fernandinho Todas as coisas, que musicaço, que música top eu estou tocando ela no tom original bastante tecla preta pra você treinar tecla preta, tá bom? e pra que você consiga tocar essa música, pra você tocar na sua igreja no seu GC, na sua cela, sei lá na onde você quiser, seu tempo a sós com Deus que você desfrute aí dessa música toque esse negócio aí, pelo amor de Deus então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal ativando as notificações eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram pra que você consiga falar comigo direto tá bom? você me segue, eu vou te seguir, a gente conversa eu tiro as suas dúvidas vou colocar o link da cifra dessa música aqui na descrição vou colocar aqui também o link do meu curso de teclado online onde você pode estudar em casa através do seu celular, através do seu tablet do seu notebook, do seu iPad você tem o acesso pra você estudar na sua casa bem tranquilo, bem legal é isso daí bora lá então começar esse vídeo aí vamos começar então vamos lá todas as coisas do Fernandinho eu sei que sempre estás comigo vou ligar o pad vou ligar o pad mas preciso aprender a descansar em ti mas preciso aprender a descansar em ti tu és meu senhor todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam a segunda parte vai começar assim ó tá vendo? tá vendo? dó com baixo de mi eu sei que sempre estás comigo senhor ok? então vai começar depois no contratempo, tá bom? dó com baixo de mi eu sei ok? beleza então a parte final tudo é entrega 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 ok? vou te explicar aqui então é isso aí vou aqui explicar os acordes o primeiro acorde é o acorde dó sustenido maior que é fá sol sustenido e dó sustenido mó esquerda dó sustenido sol sustenido sol sustenido que é sol sustenido dó e ré sustenido sol sustenido depois vem lá sustenido menor que é fá lá sustenido dó sustenido e lá sustenido e depois fá sustenido maior que é fá sustenido lá sustenido e ré sustenido fá sustenido na mão esquerda depois vem o ré sustenido menor que é fá sustenido lá sustenido e ré sustenido ré sustenido ok? Então a gente vai ter também o Fá menor, também nessa música, que é Fá, Lá bemol, Dó e o Fá próprio, tá bom? Então esses são os acordes dessa música e a batida é 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá vendo? 1, 2, 3, 4 Então é isso aí, beleza pessoal? Mais um vídeo aí, legal, muito joia, pra você aprender aí Falou? Vou deixar a cifra aqui na descrição, até a próxima, tchau, tchau